Bovespa opera em queda. A ação da Petrobras sobe após anúncio de reajuste dos combustíveis. Na quarta-feira, Bolsa fechou em alta de 2,43%, a 113.900 pontos. Assista agora em Últimas Notícias. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em queda nesta quinta-feira. 10. Acompanhando a piora dos ânimos nas bolsas internacionais e revertendo parte dos fortes ganhos da véspera. Às 15h25, o Ibovespa recuava 0,78% a 112.995 pontos. Veja mais cotações. Perto do mesmo horário, as ações da Petrobras subiam mais de 3%, depois que a estatal anunciou fortes reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Mais cedo, os papéis da estatal saltaram 4%. Entre as maiores quedas, Embraer perdia quase 13% e Natura tinha baixa de 8% após balanços trimestrais. Na quarta-feira, a Bolsa fechou em alta de 2,43%, a 113.900 pontos no maior ganho percentual diário desde 2 de dezembro. Com o resultado, o Ibovespa acumula alta de 8,66% no ano e de 0,67% no mês. Na semana, no entanto, tem queda de 0,50%. Lá fora, os principais índices norte-americanos de ações recuavam firme, assim como na Europa. A guerra da Rússia na Ucrânia entrou na terceira semana nesta quinta-feira. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram na Turquia, o contato de mais alto nível entre os dois países desde que a guerra começou em 24 de fevereiro. Mas o encontro terminou sem progresso para um cessafogo. O impacto econômico da guerra tem desestabilizado os mercados internacionais e provocado a disparada dos preços das commodities. Nesta quarta, o petróleo voltou a ser negociado acima de US$ 115, após forte queda da véspera. Os preços mais altos da energia alimentam também as expectativas de que o Federal Reserve dos Estados Unidos aumentará as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de política na próxima semana. Na zona do euro, o Banco Central Europeu manteve os juros inalterados nesta quinta-feira. Mas surpreendentemente acelerou a retirada de estímulos via compras de ativos, dadas as incertezas do efeito inflacionário da guerra na Ucrânia. No cenário doméstico, o IBGE divulgou mais cedo que as vendas do comércio subiram 0,8% em janeiro, mas seguiram abaixo do patamar pré-pandemia. O mercado local segue de olho também em medidas do governo para conter a alta dos preços dos combustíveis, pressionados pelo conflito na Ucrânia. Enquanto uma decisão não sai, a Petrobras voltou a elevar seus preços, após rumores incluindo de congelamento de preços repercutirem no mercado há alguns dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí Obrigado.